E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a produção agropecuária no Brasil. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like porque isso ajuda muito nosso canal a crescer. Agora bora para o vídeo. Então o agronegócio envolve um uso intenso de tecnologia nas várias etapas da produção, desde fertilizantes, adubos, máquinas agrícolas, técnicas controladas de irrigação, sementes bem selecionadas e até técnicas modernas de colheita e separação da produção. Geralmente esse tipo de agricultura é realizado em latifúndios com foco na monocultura, voltados ali para exportação. Com isso, a produtividade nesse modo de produção é altíssima. Além da produção, o agronegócio engloba atividades de processamento, distribuição e comercialização dos produtos da agropecuária, articulando ali com os diferentes setores da economia. Nesse sistema integrado com vários setores, encontramos a agroindústria, em que empresas agrícolas transformam os produtos agropecuários em bens industriais, no próprio local de cultivo ou criação de animal, como por exemplo os derivados do leite, da laranja, da soja. No Brasil, a produção de soja e a pecuária intensiva são símbolos do agronegócio, que utilizam grande infraestrutura, geram empregos e também movimentam a economia. Já a agricultura familiar é a produção agrícola organizada por pequenos proprietários. E as pessoas que trabalham nesse tipo de agricultura familiar, normalmente fazem parte ali da mesma família, primo, primo, tio, tia, os próprios irmãos. E algumas vezes, outras pessoas que não fazem parte dessa família, elas são contratadas. Grande parte da produção familiar é voltada para a subsistência, ou seja, para alimentar ali a família dessas pessoas que estão trabalhando. E também para o abastecimento do mercado interno, sendo a principal fornecedora de alimentos para a população brasileira. Segundo o IBGE, em 2006, mais de 80% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil eram de agricultura familiar. E esse quadro não se alterou tanto nos últimos anos. Agora vamos conversar sobre a relação da agropecuária e o meio ambiente. Então, as atividades agropecuárias com técnicas modernas têm resultado em problemas e modificações no meio ambiente. O intenso uso de agrotóxicos, que são compostos químicos utilizados para evitar pragas, pode contaminar as águas subterrâneas e também os rios, e acaba prejudicando ali a saúde dos trabalhadores dessa região, dos animais, e que também pode comprometer a qualidade dos alimentos. Porque, pensa, esse agrotóxico às vezes fica nesse alimento e a gente acaba consumindo. O uso de máquinas, que por um lado auxilia na produção agrícola, por outro lado ele contribui para a compactação do solo, o que acaba facilitando o escoamento superficial da água e isso acaba aumentando o risco de erosão. Um outro problema é o escoamento do solo, que ocorre quando não é feita a rotação de culturas, que são fundamentais para manter a fertilidade desse solo. Então, para a gente finalizar, vale comentar sobre as práticas sustentáveis, porque a agricultura sustentável acaba sendo uma alternativa de produzir, respeitando os recursos naturais, através de algumas medidas como, por exemplo, a diminuição do uso de insumos químicos, o uso responsável de água, a redução do desmatamento, a valorização da agricultura familiar e orgânica. A prática da agricultura orgânica é aquela que não utiliza agrotóxicos, os pesticidas, insumos industrializados e sementes geneticamente modificadas. Esse tipo de prática agrícola tem crescido no Brasil e no mundo. Porém, os produtos orgânicos ainda não são tão acessíveis a toda a população, já que os preços desses produtos são um pouco mais elevados quando comparados aos do agronegócio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!